E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, galera, sério, tipo, hoje eu não tô nada de boa Por quê? Cês lembram aí que eu fiz um vídeo anterior simulando algumas coisas que andaram acontecendo comigo aqui em casa Como, tipo, a torneira abriu sozinha, a televisão ligou sozinha E, tipo, desde quando eu mudei pra essa casa, as coisas, tipo, só foram piorando Começou pela porta, depois cês viram aí no último vídeo o que que aconteceu E, tipo, depois que eu peguei e fiz esse último vídeo, meu amigo, né, que o negócio piorou Mas piorou, mas piorou, mas piorou muito, eu não tô zoando Além de tudo, eu fico sozinho nessa casa aqui o tempo todo Só quando eu não tô gravando que tem alguém me filmando, que tem alguém comigo Mas fora esse tempo, eu fico sozinho E hoje eu quero simular pra vocês aí o que que anda acontecendo comigo Pra vocês entenderem melhor o que que tá se passando aqui dentro dessa casa É sério, não é normal o que tá acontecendo E, galera, como dessa vez o negócio piorou, eu vou fazer o seguinte Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o que que anda rolando Mano, cês vão me entender Amém A CIDADE NO BRASIL E esse foi só o começo É, a Samara que eu coloquei aí é até que bonitinha Mas é sério, o ser estranho que eu vi aqui dentro de casa Não era nada bonitinho Tipo, na verdade não era nem feio nem bonito Porque não dava pra identificar Era um negócio assim bem fora do comum Bem fora do comum mesmo E tipo, o negócio não parou por aí não, mano Teve mais, se liga Não é nada fácil você começar a ver essas coisas dentro da sua casa Eu mesmo nunca pensei que ia passar por uma coisa dessas Sinistro, né? Mas tipo, não parou por aí não Outra noite, galera, eu tava aqui na cozinha Porque eu pego e sempre venho aqui à noite pra pesar minhas comidas, né? Porque eu tô fazendo aquela dietinha Sou fit, mas você sabe o jeito que é GORNA, é foda Mas tipo, não tem nada de engraçado nisso Eu tava aqui de boa montando meu rango e tal E lá fora tava tudo aceso Mas mano, quando de repente eu peguei e vi um negócio ali que Eu não gostei de lembrar Ô, Jack É de boa aí, rapaz Já comeu já, agora é a minha vez Quando eu olhei pra geladeira que tava atrás de mim Eu tive a impressão de ter visto alguma coisa lá fora E é sério, vê aquele negócio ali, mano Tipo, dá muito medo Tipo, gela espinha mesmo Pior parte, não é isso, tá ligado? Não é ter visto isso É que tipo, depois continuou acontecendo mais coisa, mano Tipo assim, parece que a casa não queria mais parar Parecia que tava um negócio assim frenético Eu tava com tanto medo que eu tipo Não conseguia fugir daqui pra ir pra outro lugar E também não conseguia tipo Me movimentar aqui dentro de tanto medo De tanto medo, é sério Igual eu falei, não parou por aí, mano Teve mais coisa, teve mais coisa Teve uma noite que foi foda mesmo Essa eu pirei Descer na escada Eu ouvi um barulho Eu ouvi um lá de baixo E mano, é sério Eu fiquei com tanto medo Que eu resolvi voltar Eu ouvi um barulho 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 A CIDADE NO BRASIL E bom galera, vocês viram aí as coisas que andam acontecendo aqui comigo dentro da minha própria casa Eu simulei pra vocês entenderem melhor o que que tá se passando aqui Vocês viram que tipo, o que andou acontecendo é muito mais forte, muito mais forte mesmo do que eu já mostrei pra vocês antes No vídeo anterior e em outros vídeos É algo que tipo, realmente nunca tinha acontecido, nunca, foi a primeira vez E eu fiquei muito assustado com esse tipo Tanto que isso aí aconteceu já tem uns dias E depois disso, vários dias eu tive que dormir na casa da minha mãe Levei o Jack comigo, peguei e deixei as motos aqui Fui de carro e partiu Não consegui ficar aqui Eu sei que muita gente fala pra procurar um padre Procurar uma pessoa pra benzer a casa Só que eu paro e penso também Tipo, chamar um padre pra vir aqui na minha casa Pegar e espantar algum espírito, algum demônio, alguma coisa ruim Não é qualquer coisa Não é igual pegar o aparelho que um dia a gente pegou e testou aqui O negócio apitou Não é igual Porque se a gente chamar um padre ou qualquer pessoa Que cuide de uma coisa desse gênero Mano, a coisa vai ficar séria Porque se tiver alguma coisa aqui dentro dessa casa E um padre vir aqui Ele vai chamar pra sair Vai chamar pra sair pra pegar e tentar arrancar daqui de dentro É o que eu imagino que deve ser feito Por isso que vocês me aconselham a procurar um padre ou uma pessoa pra benzer a casa Bom, eu andei vendo as coisas aí Tipo, eu tô pensando, sei lá, me mudar pra um apartamento Um lugar mais tranquilo E de repente esses vídeos que eu faço na piscina Porque a casa em si é muito por causa da piscina E tipo, eu já andei pensando em me mudar daqui E ir pra um apartamento, né? Porque é um apartamento mais tranquilo Eu tô aqui nessa casa Por causa que eu faço muito vídeo ali na piscina Eu preciso da garagem, tá ligado? Porque a gente é moto-vlog E eu também faço muito vlog na piscina Mas se continuar desse jeito Não vai de jeito Eu vou ter que me mudar daqui Vou ter que pegar e ir pra um apartamento E tipo, não sei Não sei o que vocês acham Eu quero que vocês comentem aqui abaixo no vídeo Porque eu vou estar lendo todos os comentários É sério Eu vou estar de olho nos comentários Então comenta aí o que vocês acham Lembrando que esse vídeo aqui foi uma simulação Que eu mostrei pra vocês De tudo que tá acontecendo, beleza? Se você gostou, vamos deixar o like pra ajudar Porque foi muito difícil gravar isso pra vocês Então vamos colocar uma meta aqui De 200 mil likes nesse vídeo E lembrando, se você ainda não foi inscrito no canal Não esquece de se inscrever Porque todo dia sai vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde Beleza? Bom, vamos indo nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima É nóis Valeu e fui!